Oi gente, bom dia, né? Boa tarde, boa noite. Bom dia pra você que é de dia, boa tarde pra você que é de tarde e boa noite pra você que é de noite. Tudo bem com vocês, gente? Espero que sim. Se não tiver, vai ficar. Se Deus quiser, e ele é de querer. Gente, lembrando que daqui a pouco vou formatar aqui meu celular e vou voltar a gravar os vídeos de novo, tá bom? Então, vamos falar aqui, gente, sobre um negócio que tá acontecendo aqui no Instagram, que vocês não têm ideia de quantas pessoas me procuraram. Muitas mandaram, printaram e mandaram pra mim. Sobre os sorteios fakes, isso. Gente, eu não posso dizer nomes específicos, por quê? Porque são muita gente. Não é só uma pessoa e nem duas pessoas que estão fazendo isso. São várias pessoas que estão usando da boa fé da pessoa, porque vocês gostam deles, confiam. E simplesmente entram nesses sorteios que, na verdade, o único beneficiado são eles. Por quê? Porque você só sai perdendo. Muitos deles, vocês até invertem algum dinheiro. Outros não, outros é com patrocínio. Mas acaba que você perde, né? Você nunca ganha. Por quê? Porque é fake. Ah, e a seguidora que ganhou? Sim, tá, a seguidora. A seguidora, gente, são eles mesmos que ganham, entende? Gente, espero que vocês estejam entendendo. É iPhone, é maquiagem, é produtos de última geração. Gente, eu fico assim, tão triste com essas coisas. As pessoas, vocês, né, que são inscritos, gostam daquela pessoa. Tem, tem consideração, tem confiança. E depois, a pessoa fazer uma coisa dessa, gente. Isso não é normal. Isso se chama ruindade e quebra de confiança. Por isso que eu sempre falo, gente, vamos abrir do olho. Vamos, antes da gente entrar em qualquer coisa, vamos saber se realmente é verdadeiro, se realmente é falso. E esses, a maioria desses, desses sorteios, gente, são falsos, são fakes. São coisas que só eles mesmos são os beneficiados. Eles ganham tão bem, gente. Essas pessoas ganham tão bem. E ainda tem a necessidade de vir enganar e agir de má fé com os seus escritos. Eu acho isso tão absurdo. Sabe por quê? Porque se onde essas pessoas estão ali, é por causa de vocês, né, gente? Primeiro por causa de Deus e depois por causa de vocês. E fazem essa patifaria. Porque pra mim, gente, não tem outro nome. É patifaria. É enganação. É golpe, né? Golpe muito baixo. É tudo. E as autoridades, gente, deveriam olhar isso direitinho. O que que tá acontecendo? Porque isso aí, gente, é crime. Isso não pode existir. Nem na plataforma do YouTube, nem na plataforma do Instagram. Essas pessoas fazerem esse tipo de coisa. Ai, gente, sei não, viu? Fico assim tão passada com essas coisas. Tem uma menina que entrou em contato comigo. Hoje de manhãzinha. Ela me mandou tanta coisa. Ela disse que entrou no sorteio. Disse que pra... Fizeram um grupo de WhatsApp. Ela tinha que pagar a cantidade tal. Pra ela poder participar do sorteio. E ela pagou, gente. Se eu não me engano, ela pagou 50 ou foi 80 reais. Foi uma coisa assim. Ela disse que... E depois de tudo, quando as pessoas começaram a interrogar. Sabe o que foi que aconteceu? Esse pessoal foi e bloqueou. Bloqueou tanto no WhatsApp como no Instagram. Por aí você vê como não tem credibilidade. Não tem respeito. Não era nem pessoal ter escrito, gente. As pessoas dão valor demais. A quem realmente não presta. Né? Eu tava sabendo assim por cima, gente. Desses detalhes assim sórdidos. Mas quando foi, tá com uns dois dias. Que o pessoal me procura muito. Ou mais. Eu nem lembro, gente. Tem que... Foi nesse... Acho que foi quinta. Que começaram a me mandar um monte de coisa. Eu acho que... A pessoa não tem consciência. Você já pensou? Se esse pessoal perdeu os inscritos. O que é que vão ser deles, gente? Porque não sabem trabalhar. São espreguiçosos. Umas pessoas que aprenderam. Viver absolutamente de YouTube. Acordar cedo pra trabalhar. Cinco horas da manhã. Sete horas da manhã. Vai ver se eles querem. Querem nada. Tem uma aí que a mulher só é arrogância. Mas eu não posso falar nomes aqui, gente. Porque eu tô colhendo umas provas. E se realmente... Essas pessoas estiverem dispostas... A irem em frente. Tem que ir na delegacia. Tem que fazer um BO. Tem que fazer um TCO, gente. Porque não tem que parar, gente. Não pode. Não pode ficar acontecendo esse tipo de coisa. E são tantas gente. Tantas gente que faz esse tipo de patifaria. Pois é isso, gente. Esse foi o nosso vídeo. Abra o do olho, tá bom? Saiba em quem você confia. Não... Ai, é digital influência. Tá na internet, gente. Mas tem gente que tá usando... É... Desse meio. Por ser digital influência. Pelas pessoas acreditarem. Eles estão usando isso. Sabe pra quê? Pra enganar vocês. Tá? Sejam atentas. Se nenhuma pessoa que você conhece há anos... Muitas vezes engana você. Imagina uma pessoa que você conhece apenas pela internet. É igual aquele... O curso, né, gente. O curso do dinheiro fácil. Que na verdade fácil não tem nada. Que aquilo ali é crime. É enganação. Só quem ganha são eles, né. Pois é isso, gente. Tenho cautela em relação a isso. Não se iludam com certas coisas que não existem. Quando a esmola é grande... Né? A pessoa... O santo desconhece. Acho que é isso, né? Eu dizer. Mas o que importa, gente. É que vocês têm que abrir o olho. Têm que saber em quem confiam. Não é porque você gosta daquele YouTube... Que você vai confiar 100% nele. Porque nem todos são de respeito. Nem todo mundo são pessoas de boa índole. A maioria deles só querem ganhar dinheiro e ir em cima de vocês. Para vocês terem ideia, tem uns que nem respondem. Que você fala alguma coisa e eles fazem de conta que não foram com eles. Pois é isso, gente. Terminar aqui esse vídeo para não ficar muito longo. Para não falar demais, né. Beijão. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, gente. E qualquer coisa eu volto aqui fazer mais vídeos sobre isso, tá bom? Tchau. 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 Tchau.